Oi meninas e meninas, o vídeo de hoje, gente, eu vou tá ensinando vocês a editar os vídeos pelo vídeo show, tá bom? Vocês estavam me pedindo muito esse vídeo, como que eu fazia pra editar, e eu edito pelo vídeo show e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ao entrar no aplicativo, gente, essa é a tela inicial, tá? E vocês vão apertar, gente, em editar vídeo. Quando você aperta, gente, vai aparecer tudo que tem na sua galeria, as fotos e os vídeos. Então, gente, eu vou apertar em vídeos e vou escolher algum vídeo pra mim tá editando aqui pra vocês. Bom, gente, eu vou escolher esse, só um, mas você pode tá escolhendo quantos você quiser. Olha, é só você selecionar e vai aparecer nessa parte aqui de baixo. Eu vou escolher um pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Aí, vocês vão apertar, gente, em próximo. Assim que você apertou, gente, desculpa pelos barulhos, gente, mas continuando. Aí, já vai aparecer várias opções pra você tá editando o seu vídeo da forma que você quiser. Por exemplo, nessa parte aqui, gente, de tema, tem várias músicas que você pode tá colocando também, e tipo uma introdução pra começar o seu vídeo, por exemplo. Eu vou tá escolhendo, gente, essa aqui. Repara que cada um, gente, é diferente, tá? O começo. Olha, já aparece isso aqui no título. Opa, peraí, gente. E tem a musiquinha já. Olha esse. Aí, se você não quiser que apareça essas coisas, gente, pra introdução do vídeo, aí vocês vão apertar, gente, nesse lapisinho. Que vai ter como você retirar também, tá? Eu não sei se vocês viram, mas mudou o começo, tá vendo que tinha um trem lá escrito e não tem mais? Bom, aí você escolhe do jeito que você quer. Eu vou escolher esse aqui. E eu vou tá mudando também, gente, olha. Meu cachorro. Aí, no final, aparece isso. Bom, gente, depois disso tem essa parte aqui, que é o som. Então, você pode tá, gente, tirando o som do seu vídeo e deixando apenas a música. Ou, se não, você diminui e deixa só o barulho do vídeo, entendeu? Aqui, gente, também na parte de baixo tem algumas opções. Que você mesmo pode tá escolhendo as músicas. Que você abaixa pelo aplicativo, tá bom? Então, tem várias, olha. Eu faço bastante, gente, essas músicas. Acho que eu tenho... Mas, claro, também tem as suas músicas. Mas eu não uso nos vídeos, porque dá direitos autorais. Se você, gente, não quiser nem a musiquinha, nem o barulho do seu vídeo, que tá... É só você, gente, apertar em localização. Locução. E, gente, se vocês não quiserem o barulho da musiquinha ou o som do seu vídeo, vocês apertam aqui, ó, nesse microfone. Locução. Daí, você pode gravar o seu próprio áudio e pôr no vídeo. Gente, não tem como eu gravar, porque eu tô gravando aqui a tela do celular, tá? Aí, você fala o que você quiser no vídeo. E também fica legal. Bom, agora a gente vai pra próxima parte, gente, que é editar o vídeo. Em editar o vídeo, gente, tem diversas funções também. Tem editar o clipe, que se você colocar mais parte, gente, do vídeo, eu só escolhi um, selecionei um. Aí, tem como você editar por parte. Eu gosto bastante daqui, gente, porque aí eu dito parte por parte, que eu gravo separado. Aí, é depois só juntar os vídeos. Eu não sei se vocês estão entendendo, gente, porque é um pouco complicado, assim. Mas, por exemplo, se você quiser reduzir o vídeo, aí você diminui também, dá. Se você quiser dividir o vídeo, cortar no meio, gente, também tem essa opção. Apliar, gente, eu não sei muito bem usar, mas eu acho que é chegar perto, assim, ó, gente, próximo. Eu não uso muito. Esse ajuste, pera aí, gente. Tem, pra você ver a claridade do seu vídeo, tá vendo? Muito legal também, dá pra você escolher isso. Tem a opção de copiar, se você quiser copiar o vídeo duas vezes, girar a velocidade. Olha, eu também uso bastante isso de velocidade, pra ficar devagar ou rápido. Aí, gente, tem essa transmissão aqui embaixo, que é o quê? Esse aqui, gente, eu costumo usar quando eu gravo e deixo bem longo o vídeo, sabe? Uma parte do vídeo, porque isso aqui corta, gente, o vídeo. Então, não é muito bom. Por exemplo, olha, não dá pra me usar, porque só tem um vídeo. Mas eu já usei bastante isso aqui, gente. Por exemplo, ele mudou o final do vídeo, pra ficar bem diferente, tá? Muito bom isso aqui. Mas quando vocês forem usar, gente, por exemplo, deixam o vídeo correndo. Oi! Aí, no final, ele vai mudar, entendeu, gente? Eu não sei explicar, gente. Acho que esse vídeo, vocês não vão entender nada com nada. Mas, enfim, continuando o nosso vídeo, né? Tem filtro também, gente. Eu não uso muito, mas tem vários filtros bem legais, olha. Tem efeitos também, gente. Aí, você escolhe o lugar, aperta nesse maisinho. E escolhe, olha. Muito legal também. Dá pra você estar colocando, gente, adesivos. Olha, é só você apertar. E escolher o adesivo que você quer. E essas outras coisas aqui, gente, não tem como usar, tá? Que é do aplicativo, eu acho que é pago. Última parte aqui, gente, que é configurações. Eu não uso muito, tá, gente? Na verdade, eu nem sei o que que é. Eu só uso mais aquelas coisas lá que eu tô explicando pra vocês, tá? Então, isso aqui, gente, é o tamanho, acho que do vídeo que dá pra ficar, talvez. Olha, se você tiver ele deitado, se você quer ele em pé. Esse plano de fundo também, eu acho que dá pra mudar o fundo do vídeo, gente, por exemplo. Vou colocar umas cores aqui. Olha que legal. Bom, gente, basicamente é assim. Eu não sei se vocês entenderam. E depois, gente, pra estar salvando... Pera aí. Pra estar salvando, gente, vocês vão apertar em exportar o vídeo, tá? Aí, depois disso, tem essas opções aí, tá? Onde você quer salvar. Eu gosto de salvar na galeria. Ou tá enviando também, se você quiser, né? Pelo WhatsApp, e-mail. Enfim, gente, eu gosto de salvar na galeria. E eu também gosto de colocar esse modo rápido, tá? Mas também tem esse modo HD. Então, é só você salvar, gente, que já vai direto pra sua galeria, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu tentei explicar mais ou menos como que eu edito os meus vídeos pelo vídeo show. Eu gosto muito desse editor, apesar que ele tem marca d'água, né? Tem outros aplicativos também que não tem. Eu prefiro usar esse por enquanto, que eu já acostumei, gente. Mas eu pretendo mudar mais daqui pra frente, né? E é bem bom, gente, esse aplicativo. Eu recomendo bastante. Eu acho bom, gente, porque ele é um editor pequeno. E ele também não usa muita memória do celular quando vai salvar o vídeo. Pelo menos outros editores que eu tava baixando, gente, pra fazer o teste. Tava dando problema por conta disso. Porque o meu celular também não tá tendo espaço. E esse editor, ele é bem bom, gente. Eu super que recomendo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero bastante que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreve no canal. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.